Cê vai novos unidas, entrando na programação do Shop Tour com uma oferta imperdível pra você, cliente. Que é um palio, duas portas, com preço abaixo de 20 mil reais, é isso, Paula? Exatamente. Show de bola, ó, modelo 2010, é ou não é, Paula? Exatamente. Vamos vender. Modelo economy 2010, à vista, estamos vendendo a partir de R$19,790. Gostei. Não tem preço menor que esse no mercado. Agora consigo financiar? Consegue financiar 100% com pequena entrada, se você der uma pequena entrada, você vai ter uma parcelinha de R$479. Show de bola, carros aqui nas Seminovas Unidas com menos de 3 anos de uso, nesse caso, palio modelo 2010. Detalhe, 4 meses de garantia no câmbio e no motor, né, Paula? Exatamente. Abra o fim de semana, não era comercial, né? Sábado, domingo, feriado, estamos abertos. Show de bola, telefone pra contato e endereço? 3342-1299. E o endereço? Avenida Presidenta Tubernates 493. Passinho de chegar, essas e outras ofertas, unidasseminovos.com.br. Vem escolher o seu carro, que eu tenho certeza, aqui ó, a equipe da Paula vai fazer um ótimo negócio com você, não é, Paula? Exatamente, vem pra cá.